Eu vou cantar assim de ver De falar que a luz não aconteceu Que nada aconteceu, mas não aconteceu Você tá adiando contra o meu Deus Faz o que eu te ver Eu confio que eu estou confiando em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção E o que eu te ver Eu confio que o amor Eu fiz Tudo o que eu te via E o enterrei O monde já acha do que eu te vi E eu revei tu A gente tá passada, gente A gente novo pode ser diferente Deus andou com o outro A gente não se sente Eu já tô doente Eu já tô doente Ouça a bênção Só de mais uma da balança A minha mente Eu tô doente 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 Você tá radiando Pô, que me parece Vou te descobrir Eu tô doente Eu tô doente Eu tô doente Eu tô doente Essa opção É a sua minha decisão Voor oente Você sabe que você É o meu proto prato Vindo a siberismas Isacetado Eu tô doente E delicado Eu tô doente O que é isso? Mano, 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 mano